Ministro, nós precisamos saber justamente no que esse resultado do Enem aponta de principal para o Ministério da Educação, onde o Ministério ainda tem que trabalhar muito para melhorar esses índices, essa média geral dos estudantes, e onde houve acerto, como conseguiram aumentar esses pontos, esses 10 pontos da média geral, e o que está faltando para melhorar ainda mais esses índices da educação brasileira. É muito bom, Diana. Olha, desde a reforma do Enem em 2009, nós passamos a poder comparar resultados de um ano para o outro. Até 2008, o Enem era uma prova clássica, era uma prova que só cobria a língua portuguesa, não havia prova de matemática, humanidades, nem de ciências da natureza. Agora nós temos quatro provas mais a redação, e essas quatro provas objetivas são comparáveis no tempo. Então, pela primeira vez, foi possível comparar o resultado de 2010 com o resultado de 2009. E a boa notícia é que, apesar do aumento de concluintes que fizeram a prova, saímos de 828 mil para 1 milhão e 11 mil concluintes que fizeram a prova, não obstante o aumento da inscrição, houve também um aumento da média. Ou seja, quando aumenta a inscrição, regra geral, a experiência internacional mostra que quanto mais pessoas fazem a prova, menor a média, porque, em geral, as pessoas com mais baixo desempenho se inscrevem de um ano para o outro. Ocorreu exatamente o contrário. Aumentou a inscrição e as médias aumentaram. O que significa aumentar 10 pontos na média do Enem? Significa que nós cobrimos 10% daquilo que estava previsto para a próxima década. Ou seja, o resultado foi exatamente dentro do esperado pelo Ministério da Educação, Embora se deva frisar que o ensino médio foi a etapa que menos reagiu aos estímulos governamentais voltados para a qualidade. O ensino fundamental no Brasil melhorou mais que o ensino médio. E o ensino médio só agora começa a esboçar alguma reação. Isso, em grande parte, é natural, porque o ensino médio não melhoraria antes do fundamental. Para melhorar o ensino médio, o fundamental tem que melhorar primeiro, que é o que ocorreu. Mas nós esperamos agora que o ensino médio comece a reagir, sobretudo com a substituição dos vestibulares pelo Enem. Porque o Enem organiza o currículo do ensino médio e o vestibular desorganiza o currículo do ensino médio. Então, com a substituição do vestibular pelo Enem, o foco das escolas passa a ser a matriz de conteúdo do Enem. E isso vai melhorar o trabalho em sala de aula, tanto de professores, quanto dos próprios estudantes, que vão ter uma base comum nacional em que se fixar para melhorar o seu desempenho ano após ano.